Como eu te amo, trigo, como eu te amo demais No dia que tudo existe, eu não quero sorrir nunca mais Eu dou muito arrumo equipe a ambar, eu não quero mais Eu dou pra eu bater, eu estou дет הר up Eu dou, me dou pronto, eu não quero mais Eu sou handsome, minha encarna Desculpe, eu sou fãsbo Não é o mais que мой baby Certe eu pra uma bebida, ela me dá a ver Com a bella, muita gente lá Sua a plan, lucha ela só tal, sempre da糞 Reis knew o que eu faz, eu promethã Tchau. Tchau. Tchau.